Minha irmã, pra casar, ela não era mais virgem. E ela tinha que falar pro marido que o sonho do marido era casar com a mulher virgem. Ela perguntou pra mim, falou, mãe, o que eu faço no dia do casamento? Eu vou fazer o que? Minha mãe falou assim, fala o seguinte, minha filha, na noite de núpcias, dez minutos antes, você vai no quarto e pega uma colher de pólvora e joga. Pólvora? É. Joga na... Joga. Pólvora? Uma pólvora. Pólvora. Pólvora e joga. Lá? Lá. Uma perseguida. Como diz o Paulinho Gogó, na língua da gata. É. Você pega a colher de pólvora e joga. Ela falou, nossa, mas por quê? Porque na hora que ele for funcionar, que ele começar a fazer o movimento circunflexo, vai esquentar a pólvora e BUM! Na hora que explodir, ele vai estranhar, vai perguntar, nossa, que barulho foi esse? Você fala, foi minha virgindade que foi embora. Ela foi lá, comprou uma lata de pólvora, deixou no canto do banheiro, deu a noite de núpcias, dez minutos antes, ela entrou, jogou uma colher de pólvora, não funcionou muito. Ela jogou outra, não deu fundura, ela foi jogando. Foi jogando pólvora. Foi que deu a lata todinha. Só que tava vazando, a pólvora é um pó. E tava vazando, ela foi lá, derreteu uma vela, fechou, fez aquela capa, né? Deitou na cama e esperou. Na hora que ela esperou, meu cunhado veio, casal Beto. Mas foi de uma vez. BUM! BUM! Foi três mexidas, uma explodida. BUM! Aquela fumaceira dentro do quarto, aquele cheiro de cabelo queimado. Ele olhou pra ela e falou, ô, o que que foi isso? Ela falou, foi minha virgindade que foi embora. Eu falei, mas ela volta? Ela falou, acho que não, por quê? Fale, porque eu acho que meu saco foi junto. É aquele irmão que é baitola, tu sabe, né? Não, agora é moda. É moda, hoje em dia é normal. Hoje em dia é normal. É que nem eu costumo dizer, eu só não saio do armário porque eu não posso entrar nele. Porque eu não... Não cabe. O meu irmão, que é baitola, ele tem um olfato bem aguçado. Ele sente o cheiro das coisas. O cheiro, o olfato dele, o nariz dele é muito bom. Ele sente o cheiro muito bem das coisas. É mesmo? Tanto que eu fiz uma aposta com ele esses dias. Eu falei, vamos numa churrascaria, eu quero ver você conhecer a carne pelo cheiro. Ele falou, vamos. Chegou na churrascaria, eu vendei os olhos dele com um lenço e chegou o garçom com o espeto de carne. Aí chegou, ele passou o espeto, meu irmão cheirou. Ah, isso aqui é uma maminha maturada com um dedo de gordura ao ponto. O garçom olhou para ele e falou, diabo de viado é esse. Eu quero uma fatia. Aí acertou, deixou a fatia, meu irmão comeu. Aí veio o garçom de novo. Aí meu irmão cheirou. Isso aqui é uma picanha argentina, também maturada, mal passada. Eu quero uma fatia. O garçom, oxe. Diabo, tô doido. Cortou a picanha e deixou. Voltou lá para dentro, fulo da vida, Carlos Alberto. Olhou para o Felipe e falou, Felipe, pega esse espeto aí e passa nos ovos. Quero ver ele adivinhar agora. Felipe pegou o espeto, Carlos Alberto. Aí passou de ponta a ponta, sabe? Zup! O espeto ficou até encebado. Chegou na mesa com o espeto vazio, meu irmão pegou o espeto. Zup! Zup! Nossa, mas que mundo pequeno o Felipe trabalha aqui, é... Ah! Ah! Ah!